Eu sou psicóloga clínica aqui na Unidade Psiconecologia da Câmara Municipal de Vizela. Este serviço de psiconecologia foi uma iniciativa conjunta da Câmara e da Liga Portuguesa contra o Cancro, no sentido de promover a qualidade de vida dos munícipes de Vizela, dando desejo de serviço aos doentes oncológicos e familiares dos mesmos. O presente serviço já está em funcionamento desde 2013 e desde essa data foram atendidas cerca de 40 pessoas e foram realizadas uma média de 450 consultas. O presente apoio é facultado em todas as fases da doença, a doentes oncológicos e familiares e também acontece mesmo após a morte do doente oncológico, sendo os familiares acompanhados durante a fase de luto. Este serviço está agora disponível aqui no edifício número 2 do Mercado Municipal, bem no centro da cidade. Tchau! 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 Tchau!